Bom dia a todos, quem nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais, quero agradecer aqui a presença do meu amigo Gaspar, da Elaine, da Adriana, moradoras do Copacabana. Esse final de semana, mais uma vez, vem repetindo a dificuldade que as famílias estão encontrando em obter uma vaga no leito da Santa Casa ou nos hospitais da nossa região. Eu fico assim, muito decepcionado porque você procura o responsável pela DRS-8, eu particularmente nem sei se ele visualiza, porque nem resposta eles nos dão. Eu sou favorável à construção do hospital em Franca, tudo que poderíamos fazer de forma institucional, nós fizemos, mas está uma vergonha o sistema de regularização de vagas na saúde, na nossa região. É vergonhoso. As famílias não merecem o sofrimento que elas passam. E aí você liga, você manda. As pessoas que a gente manda ali no aplicativo do WhatsApp, tem um joinha, eles só mandam joinha, joinha. Eu falei, não, esse joinha não está legal não, porque está ruim, viu Lurdinha? Está negativo. Então, o pessoal tem que estar atento, tem que criar vergonha e dar uma atenção melhor na nossa saúde aqui, porque as pessoas não merecem a forma que elas estão sendo tratadas. vídeos que a gente recebe, pessoas depositadas como se fosse qualquer um dentro de... E aproveitando também, eu acho que a nossa Secretaria de Trânsito tem que ser mais eficaz numa campanha, porque estamos com um índice de acidente muito grande na nossa cidade. grande. Então, a gente tem ali vários pedidos de dispositivos de segurança, sinalização de solo, muitas ruas estão sem sinalização de solo, placas. Há um número constante de pedidos de lombofaixa, lombadas. As lombofaixas pares estão mal pintadas. Então, nós precisamos fazer uma ação aí mais efetiva para melhorar a segurança do trânsito em nossa cidade. Aí também, eu não posso deixar de agradecer. Eu, inúmeras vezes, desde 1º de janeiro de 2021, eu estive frequentemente no polo esportivo, reclamando da iluminação. Conversei com o nosso prefeito Alexandre Ferreira, mostrei os vídeos, mostrei vários apontamentos e o polo começa a ficar iluminado, uma iluminação bonita, porque quando a gente vem aqui e aponta, é porque a gente vai ao local, começa a detalhar os locais que precisam ser melhorados. Então, o polo, viu Lurdinha? Se você for lá, tem parte já que está igual o dia, uma iluminação bonita de LED. E eu estou acompanhando todos os dias. Eu vou lá, vou lá de noite, 10 horas da noite, 9, mas eu estou acompanhando. Então, eu fico feliz que é fruto do trabalho, não só meu, mas de todos os colegas aqui, que aponta várias coisas que precisam ser feitas. E quando é feito, a gente faz questão de enaltecer. E hoje também, nós votaremos um projeto muito importante, que começou em 2019, que é a permuta de um imóvel, que a rede Record de televisão tem que transferir ao município. Foi um trabalho sério, com avaliação, e a Record traz para o município de Franca um imóvel em uma região bem localizada, que fica ali, próximo à Saldanha Marinho, onde era a sede do sindicato. Eu conheço o imóvel, um imóvel bonito. Vai atender muito a nossa cidade. Como a Lurdinha e o Luiz Amaral disseram, vai ser feito ali um centro de treinamento, que vai dar qualidade aos usuários que precisam desse serviço. Então, quero aqui estender o cumprimento à rede Record de televisão, que está devolvendo ao município. Ela entendeu que era importante. Houve um acordo com o Ministério Público. E aí, como eu faço questão de acompanhar, fui lá, verifiquei tudo. Está dentro do que diz a lei. Então, hoje, já antecipo meu voto favorável, porque vem fazer uma compensação que o município espera há tanto tempo. Porque eu já tinha feito três requerimentos, e sempre as respostas vêm. E hoje, finalmente, a Record presenteia a nossa cidade com esse imóvel, que é um bem que vai ser usado por todos da nossa cidade. Obrigado. 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 Obrigado.